MÚSICA 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Sexta-feira, Dia Internacional da Mulher Nossa homenagem a todas as mulheres que estão nos acompanhando E hoje um programa dedicado a todas as mulheres de Internacional da Mulher No momento oportuno nós vamos falar das mulheres fortes, influentes no catolicismo Nossa homenagem a essas mulheres de ontem e de hoje Minha saudação ao Dia Internacional da Mulher E também em plena novena, Senhor das Santas Chagas Lavai-nos, purificai-nos, perdoai-nos e seremos salvos Minha homenagem e minha saudação A todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar A M1060, de onde tudo começa A M1430, Evangelizar FM 95,5, sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90,9, região norte de Santa Catarina E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Minha saudação a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto pelas plataformas digitais o mundo inteiro Repito, sexta-feira A misericórdia de Deus que nos vem Pelas cinco chagas de Jesus Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Senhor De infinita bondade e misericórdia Obrigado pelo tempo da quaresma Obrigado, Senhor E neste tempo da quaresma Onde somos chamados A refletir Fraternidade e políticas públicas Serás libertado pelo direito E pela justiça Senhor Pelas tuas santas chagas Venha a nós a misericórdia Bondade, compaixão Hoje o Evangelho nos fala Que os discípulos de João Aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão Nós e os fariseus praticamos jejum Mas os teus discípulos não Disseram-lhe Jesus Por acaso Os amigos do noivo podem estar de luto Enquanto o noivo está com eles Dias virão Em que o noivo será tirado do meio de vocês Então sim, jejuarão Senhor Hoje nos fala da importância do jejum Se no Evangelho falaste que dias virão para a prática do jejum Estamos vivendo estes dias Dá-nos Senhor compreensão Do verdadeiro sentido do jejum Jejuar Para chegar ao essencial de nossas vidas Jejuar Para que nossa mente Nosso coração Nossa alma Nosso ser Esteja voltado Para as coisas de Deus Jejuar Ajudai-nos Senhor A compreender Que é sentir na carne O que a alma sente Ansiosa Pelo Senhor Jejuar Para ter o alto domínio de si mesmo E não agirmos por paixões desordenadas Não agirmos Pela concuspiciência da carne Senhor Vivemos o tempo Da espera Do jejum Favorecei-nos Queridos filhos Supliquemos agora essa misericórdia de Deus Essa luz redentora em nossa vida Essa luz redentora em nossa alma Que provém desta misericórdia de Deus Que provém desta misericórdia Senhor Que a vossa misericórdia recaia sobre nós Derramai a vossa misericórdia sobre nós Nós contemplamos As cinco chagas de Jesus É quaresma E hoje Senhor Começamos as práticas penitenciais Via sacra Orações Ajudai-nos Senhor mais e mais A contemplar A buscar no teu peito aberto Derramai a vossa misericórdia Senhor E eu quero que você nesse momento Pense em situações concretas Em situações concretas Que você clama a misericórdia Situações que você quer pedir Haja Senhor Com o teu braço forte Com o teu braço forte Haja Senhor Com a tua misericórdia Com torrentes de misericórdia Capaz de desobstruir Corações endurecidos Desobstruir Gestos Mãos ressequidas Incapazes de ajudar Incapazes de fazer o bem Derrame torrentes De vossa misericórdia Sobre mentes Obtusas Que não conseguem Compreender as coisas de Deus Derrame a vossa Misericórdia De forma torrencial Para fazer andar Aqueles que pararam Pelo medo na vida Derramai A vossa misericórdia Sobre os doentes Derramai a vossa misericórdia Sobre Os desempregados Mas principalmente Senhor Estamos pedindo Lavai-nos Purificai-nos Perdoai-nos E seremos salvos Eu vou para o intervalo E eu volto já Dia internacional da mulher Oitavo dia da novena Voltamos já Queridos filhos e filhas Dia internacional da mulher Misericórdia divina Sobre todas as mulheres Infelizmente Tão latente Casos de feminicídio Rezando pelas mulheres Que sejam protegidas Amparadas Cuidadas Zeladas Parabéns a todas as mulheres Presentes na igreja Escute esse testemunho Por favor Oi padre Oi Meu nome é Cássia Falo de Santos Ouço O teu programa Pela rádio Boa Nova Da Praia Grande Mas moro em Santos Padre queria Deixar meu testemunho Que hoje Fazendo A novena Da Do setor financeiro Padre Eu acabei de fazer A novena Desliguei O rádio Meu filho chegou Com uma ótima notícia Pai Que ele conseguiu O emprego Segura a massa cristão Toca o sino Sabe o que é Eu quero louvar a Deus Santos Praia Grande Olha esse ano Quase que eu estive Quase Mas infelizmente Não foi possível Não da minha parte Mas anseio por estar aí Santos Praia Grande Muito obrigado Padre Tomás Que faz um trabalho Maravilhoso Ali em Praia Grande E nós estamos sendo ouvidos Lá pela rádio Um abraço carinhoso Viu Também anseio no meu coração E rogo a Deus Pra que isso aconteça Vai lá sacristão Então esse testemunha De lá Oi padre Meu nome é Cássia Falo de Santos Ouço Teu programa Pela rádio Boa Nova Daqui da Praia Grande Mas moro em Santos Padre queria Deixar o meu testemunho Que hoje Fazendo A novena Do setor financeiro Padre Eu acabei de fazer A novena Desliguei O rádio Meu filho chegou Com uma ótima notícia Pai Que ele conseguiu Um emprego Padre Ele tava precisando Muito desse emprego Tanto financeiramente Como espiritualmente Eu perdi Eu perdi meu marido Toca ao ciro sacristão O jornal do evangelizador Desse mês Hoje é dia 8 São José São José dia 19 E filhos queridos São José Protegei a família É o que vai na capa Todo associado Recebe mensalmente Inclusive já estamos elaborando O próximo Mas você ainda Mas você ainda não é associado Torne-se agora Zero Operadora 41 32216060 E olha Protegei minha família E digo que é um jornal Como um alimento espiritual Oração Diálogo amoroso Íntimo com Deus Depois As bem-aventuranças Dos políticos De Dom Murilo Krieger Tão importante Na campanha da fraternidade Claro As duas novenas São José Providenciai Que vai começar Depois A armadura de Deus Que vem pra frente Manzotinho Eita menino O retiro E depois O que é a verdadeira felicidade Escrito Pela nossa casa Como fizemos diferença E praticamos a caridade 2018 Olha aí associado Você acha Que onde foi destinado Todas as ações Está aqui Como fizemos a diferença Eu diria Uma prestação de conta Pra você Se alguém fala Por que você ajuda Essa obra Não faz nada Faz sim meu filho Na evangelização E na caridade Na página 14 e 15 E São Longuinho Que não pode faltar São Longuinho São Longuinho E até Às vezes eu tento Explicar pras pessoas Onde Onde Eu tenho um erro De português Alguns E esse é Histórico E outra coisa É de Eu erro Não tem problema É assim A gente vai corrigindo E eu tento explicar Onde é que eu vi A imagem de São Longuinho E no jornal Está ali Mostrando num desenho Lá da Catedral de São Paulo De São Pedro E aí São José Providencial E agora Vem o artigo De São José Maravilhoso Sobre O pai E de marido E a Santa Chagas Virlene Evangelizar Canal 27 É maravilhoso Não é E agora E agora eu estou com Aplicativo Aqui no meu celular Para onde eu vou Escutando direto Coisa boa Ontem fizemos até Até uma reunião Sobre isso Como o pessoal Está migrando Para o celular Mas que bom Canal 27 Sabe por que? O povo assiste A missa Ao meio dia Assiste Tantas coisas Não é Tanta coisa boa Quando eu não estou em casa Eu estou com o celular na mão E eu estou vendo aqui Ligado direto É Agora é a TV portátil É E também Temos várias emissoras de rádio Que transmite aí Tem Tem a TV Sangadeiro A Rádio Dom Bosco Minha saudação a todas E também a Rádio Xalão Vai lá Virlene Padre Eu sou assim Estou ligando Para tentar Eu sei que são milhares de ouvintes Propagar A Adoração das Santas Chagas Eu fui liberta O senhor vem falando Essa semana De muitas tribulações Eu vou falar bem rápido Porque eu sei que o tempo é curto Então Na minha vida Foram bem tribulados Em uma semana Eu consegui Ser livrada De acho que um assalto Ser assaltada E bater o carro Então assim Foi bem Sério? Sério Um grande livramento Muito O mais importante O mais que me comoveu Eu faço parte Do Bazar Evangelizar É Precisa Aqui de Fortaleza Sério? Opa Sério E eu estava indo Para o Bazar Justamente Pedei um Uber E a moça pediu Para me saltar do Uber Porque acho que ela ficou Com medo do local Não sei Mas eu fiquei Então assim Que eu saltei Do carro Só que quando eu fui Pedir um novo Uber O meu celular Apagou total E eu fiquei no lugar Que é um lugar esquisito Que eu não conhecia Meu Deus E agora Que é o fato da minha vida Eu não tinha com o que Como me comunicar Tirei o texto Da minha bolsa Rezei o texto inteiro Padre Com muita fé Quando eu liguei o celular O celular 53% Senhor Deus eu não acredito Peguei Uber Fui para o Bazar Cheguei no Bazar Eu caí em plantas Em cima das meninas Chorando Mas só foi bem O Bazar Foi um sucesso Foi maravilhoso O resto do meu dia Foi maravilhoso E eu só tenho a agradecer Padre Só tenho a agradecer Porque a minha devoção Sou mensageira da Capelinha Ô Senhor Toca o carrilhão Sacristão Cadê a Capelinha Aqui atrás Coisa boa né E vale a pena Sacristão tem que tocar Tudo aí hoje Porque eu estou assim Realmente É uma Vilene Vale a pena ser mensageira Da Capelinha das Santas Chagas Muito padre Eu consegui evangelizar A minha rua inteira As minhas mensageiras São da minha rua Ô coisa boa gente Então um dia O texto é na casa de um O texto é na casa de outra Depois tem um bolinho Com café E é só bênção Agora conta Para todo o Brasil Para que outras iniciativas Existam O que é o Bazar Evangelizar é Preciso? O Bazar Evangelizar é Preciso É uma obra de caridade Escutou gente? Que ajuda a obra Evangelizar Certo A gente recebe muita doação Doação de que filha? Desculpa fazer uma entrevista Com você Doação de que? Doação de roupas De utensílios Que as pessoas se desfazem E nós fazemos o Bazar E vendemos Foi o Bazar que eu visitei? Foi o Bazar que eu visitei? Eu não sei padre Porque eu estou fazendo parte Há quase um ano Porque eu conheci a Germana Eu visitei Até gravei Eu visitei o Bazar Ali em Fortaleza Eu acho que foi o daqui mesmo Então tá certo Então vocês fazem a caridade E ajudam a obra É isso? Ajudamos sim Amém Filha São pessoas de muito bem Que são muito adoradoras Do Evangelho Que bom Inclusive um beijo E pedir oração pra todas Porque aqui tá todo mundo Padre Em oração fervorosa pelo Senhor A gente tá acompanhando Todos os acontecimentos E estamos em oração Em oração E olha Muito obrigado Leve meu abraço Minha saudação A TV Evangelizar A Rádio Jangadeiro A Rádio Shalom A Rádio Dom Bosco Padre Salesianos Meu abraço Ao Círio José Franklin Que é da Jangadeiro Parceiro do Evangelizar Também ao Padre Bezerra Aqui de Ossese E ao queridíssimo Arcebispo Tão gentil Dom Antônio Aparecido Tosi Marques Meu abraço carinhoso E eu volto gente Com o Salmo Que começamos ontem Hoje o 34 E ainda hoje Grandes Mulheres No Catolicismo Voltamos já Queridos filhos e filhas Então nós vamos Falar em Tororante Depois eu quero Falar das Mulheres Uma homenagem Concreta É O pessoal pergunta Padre a gente Quer a imagem De o Senhor Das Santas Chagas Me dá licença Eu vou pegar aqui Essa imagem Tem de vários tamanhos Você sabe o que é A capelinha está bom Mas quem quer uma imagem Inclusive Os santeiros Os santeiros do Brasil Tem de vários tamanhos E vamos facilitar Porque a pessoa Estava aqui Não fez Padre Eu fui Para Aparecida Não achei Eu procurei Em outro lugar Não achei Então ó Os santeiros do Brasil Estão perdendo tempo Meu filho Vamos fazer Espalhar a imagem E a devoção Das Santas Chagas Estão falando sério Meu filho Coloque nesses lugares De grande peregrinação Porque o povo Quer ter Tá bom Meu abraço aí Quem interagiu Comigo Filhos queridos Deixa a imagem aqui E Vamos a leitura orante Primeiro Você Tem sentido Tocar Em seu coração A palavra de Deus Ligue 041 3 2 2 1 60 60 Dígito 2 Escute lá Aqui quem fala É uma filha de Deus De Rio do Sul Santa Catarina E lhe ouço Pelo aplicativo Padre Estou amando A leitura de Salmos Cada dia Tem uma palavra Que nos toca Mas venho falar Do Salmo 32 Que me tocou muito Que diz assim Enquanto não confessei O meu pecado Eu me cansava Chorando o dia inteiro De dia e de noite Tu me castigastes Ó Deus E as minhas forças Se acabaram Como o sereno Que seca No calor do verão Então eu te confessei O meu pecado E não escondi Minha maldade Resolvi confessar Tudo a ti E tu perdoaste Todos os meus pecados Padre Isso me tocou muito Pois realmente Isso aconteceu comigo Eu havia cometido Um pecado E isso me cansava Como dizia no Salmo Eu vivia chorando O dia inteiro E senti uma tristeza enorme Dentro de mim Até ter coragem Fui me confessar Padre Isso foi libertador Deus me livrou De toda tristeza E aflição Obrigado Padre Reginaldo Senhor tem sido Uma benção Na minha vida Obrigado Senhor De Santa Chagas Obrigado Meu Deus Por ter me libertado De toda angústia Sacristão Eu vou te dar um trabalho Não sei se é possível Pega o testemunho dela É uma filha de Deus De Santa Carina Depois que ela cita o Salmo Pode ser? Enquanto isso eu quero dizer Por que que eu quero Não, não Deixa eu falar primeiro Sacristão Enquanto você vai ouvindo ali Vai pra frente Não solta aqui pro povo Não Vai fazendo tua liçãozinha De casa aí Sacristão Mexe nos botões aí Mãos de tesouro Gente Por que que eu quero enfatizar Eu tenho falado Que a importância Da confissão Porque tem muita gente Que entende que é algo odioso Ai meu Deus Eu tenho que confessar Que que eu vou falar lá Pro padre que veste saia É escuto isso É igual eu Fala Vou pregar Contar meus pecados Pra um homem Bom Não é pra um homem não Age na pessoa de Cristo E é o único que pode Não obstante Apesar dos pecados pessoais É o único que Jesus autorizou Eu te perdoo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E o Salmos Traz isso muito forte Que diz assim Enquanto eu carregava o pecado Me cansava O Salmo 50 O Salmo 32 Que ela falou Cansa filho Enquanto você carrega um pecado Dentro de você Isso É como um caruncho Num caruncho Numa semente De feijão Enquanto você carrega o pecado Acredite que não estou dizendo É um ralo Já experimentou confessar? Ah mas eu confesso direto a Deus Não Se você é católico Eu estou te ensinando o certo Procurar um sacerdote Contar teu pecado E isso nosso Senhor Também no Novo Testamento Quando ele diz Teus pecados Estão perdoados Toma a tua cama E vai Aqui eu não vou entrar Em teologia Desses textos De Jesus Mas eu não estou falando Lá por causa Só da Páscoa Confesse Você está sentindo Carregado Carregada Pelo amor de Deus Não vai para uma sessão De descarrego Não meu filho Vai para uma confissão Você está sentindo Que na tua casa É assim Você fala Ah entendi B Eu falava Ontem eu incentivava Você está vivendo Uma tribulação de quaresma Eu chamo Agora achei a palavra Tentação de quaresma Tribulação de quaresma Provação de quaresma É Então como você está reagindo Mal? Você sabe Por que está agindo mal? Por que você não diz Basta diabo na minha vida? Basta hoje tentação E conserta Agora se você Dá vazão Para o chifrudo Aí ele deita E rola Vai 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 Atrás Vai Cede Cede Você vai ver Solta lá Sacristão Padre Isso me tocou muito Pois realmente Isso aconteceu comigo Eu havia cometido um pecado Isso me cansava Como dizia no sal Eu vivia chorando o dia inteiro E senti uma tristeza enorme Dentro de mim Até que criei coragem E fui me confessar Confessou Padre Isso foi libertador Deus me livrou De toda tristeza e aflição Obrigado Padre Reginaldo Senhor tem sido uma Benção na minha vida Deus Obrigado Senhor Deus de Santa Chagas Obrigado meu Deus Por ter me libertado De toda angústia Esse texto tem que ecoar Inclusive quero fazer um programa Sobre isso Sobre reconciliação Que as pessoas não entendem Acha que é algo ruim Enquanto tem um abraço Misericordioso do Pai Vamos lá Já falei Bíblia aberta Não Bíblia aberta Cartilha de oração É que eu estou com o pensamento lá Nos efeitos positivos De uma confissão Gente Continuamos Salmo 34 Chamou atenção ontem A partir do versículo 5 Para terminar Eu pedi ajuda do Senhor E Ele me respondeu Ele me livrou De todos os meus medos Os que são perseguidos Olham para Ele E se alegram Eles nunca ficarão desapontados Versículo 8 Toca a corneta sacristão O anjo Do Senhor Fica em volta Daqueles que temem E os protege do perigo Procure descobrir em você mesmo Como Deus é bom Feliz aquele que encontra Segurança no Senhor Venham Venham Jovens amigos E escutem Que eu ensinarei A temer o Senhor Vocês querem aproveitar a vida Se acha que você é o Dom Juan Da vida meu filho Quer viver E ser feliz Então Atenção meu filho E do contrário Vai atrás do chifrudo Não dizer coisas más Não conte mentiras Afaste-se do mal Faça o bem Procure a paz Faça tudo para alcançá-lo Deus Cuida das pessoas honestas Mas contra os que fazem o mal É assim quando morre Eles logo serão esquecidos Esquecidos Quando as pessoas honestas Chamam o Senhor Ele as ouve E as livra de todas as aflições Ele fica perto Dos que estão desanimados E salva os que perderam a esperança É verdade Os bons Passam por muitas aflições Mas o Senhor Os livra de todas elas Não quer dizer Que você pessoa boa Não passa por aflição Mas o Senhor Livra Os bons De todas elas Ele os protege Completamente Nenhum dos seus ossos Será quebrado Os maus Serão mortos Por causa de sua maldade Aqueles que odeiam os bons Serão castigados O Senhor Deus salva a vida Dos seus servos Aqueles que procuram Sua proteção Não serão condenados Eu volto já Queridos filhos Eu só quero arrematar Esse salmo Que eu vou aprofundar No retiro Ei Atenção Mas você vai ler Ainda hoje Ontem eu dizia Para você Você foi Você foi Meu filho Na igreja Cotou a bíblia Não fui Que pena Bom É um salmo Que mostra a dinâmica E até uma Se você perceber Nos versículos 19 20 21 Porque nossas orações São ou não Atendidas Mas isso Você pode descobrir Sozinho Hoje Hoje É o dia Internacional Das mulheres E eu quero Valorizar As mulheres Fortes Influentes No catolicismo Claro Por excelência Nossa senhora Sempre Sempre O modelo Exemplo De mulher Mas Quero falar E você já ouviu falar De Priscila Do século I Priscila Tinha um esposo Chamado Aquila E eram Fabricantes De tendas A mesma profissão De Paulo Por essa razão Quando o apóstolo Chegou na cidade Grega de Corinto Decidiu morar E trabalhar Com eles Depois de um tempo Paulo viajou Para Síria O acompanharam A bíblia diz Que levavam consigo E impuseram-lhe Mais profundamente O evangelho Do senhor Apolo Tornou-se Então um dos Grandes evangelizadores Do início Do cristianismo Priscila Se transformou Numa grande Evangelizadora Da palavra De Deus Das primeiras Comunidades Santa Priscila Rogai Por nós Mulheres Você já ouviu Falar De Flávia Júlia Helena A primeira mulher Do imperador Romano Constâncio Foi mãe De Constantino E devemos muito A Santa Helena Pelos lugares Santos Santa Helena Viveu entre os anos 327 E 328 Fez uma peregrinação A terra santa Foi ela Que ordenou A construção Dos lugares Da paixão De Cristo Morreu Depois desta viagem Ao voltar Para Jerusalém Por volta Dos anos 80 Perdão Com 80 anos De idade Helena Trouxe relíquias Ligada A paixão Fragmentos Da cruz Pedaço Da placa Colocada Sobre a cruz Parte da coroa De espinhos Os pregos Concentrada Na basílica De Santa Cruz De Jerusalém Santa Helena Rogai Por nós Você Tem devoção A Santa Catarina De Sena De Sena De 1347 Obrigada Pelos pais A se casar Com o viúvo De sua irmã Catarina Fez um jejum De protesto Pressionada A cuidar Da aparência Para trair o marido Ela cortou Os cabelos No fim Seus pais Permitiram Que vivesse Como bem Entendesse Nunca se casou E também Nunca foi freira E dedicou A sua vida Ativa e piedosa Santa Catarina De Sena É impressionante É analfabeta E eu pregava Já sobre isso Que deu conselho A reis Imperadores E ao próprio Papa em avião Ela Analfabeta Iluminada Por Deus Foi Instrumento Para a reforma Da própria igreja Santa Catarina De Sena Rogai por nós Ah Filhos e filhas Santa Teresa D'Ávila A grande Reformadora Carmelita A mulher De maior destaque Em toda a história Da igreja Claro É impressionante Você perceber A grande Reformista Da igreja Católica No período Da reforma Protestante De 1515 A 1582 Seus textos Belíssimos Do castelo interior Caminho da perfeição São referências Da vida mística E da espiritualidade Santa Teresa d'Ávila Era dita Inquieta Andarilha Quase morreu Nas mãos Da inquisição Porém Ela é hoje Doutora Da igreja Santa Teresa D'Ávila Rogai por nós E por fim Teresa de Calcutá De 1910 A 1997 Seu nome Se transformou Sinônimo De bondade E desinteresse Deixou o convento Morava na Índia E se dedicou Aos marginalizados Muitas mulheres Se juntaram a ela Madre Teresa De Calcutá Santa Teresa Foi reconhecida Mundialmente Pelo trabalho Ganhou o Nobel Da paz Está presente Em 133 países A congregação Com mais de 4.500 religiosas Principalmente Trabalhando com Refugiados Aidéticos Leprosos Crianças abandonadas Sem distinção De religião Santa Teresa De Calcutá Rogai por nós E eu continuo Mulheres Lembremos O anjo bom Da Bahia Rogai por nós Lembremos Da tua mãe Da tua avó Lembremos Das mulheres Anônimas E santas Na igreja de hoje Lembremos Das mulheres Que trabalham No voluntariado Pessoas que Trabalham Mulheres que trabalham Nos hospitais Nas casas De recuperação Das mulheres Que trabalham No silêncio Do seu lar Das mulheres Que fazem dupla jornada Das mulheres Que santificam Os maridos Das mulheres Que trabalham Com fervor Mas são Ternas E carinhosas As mulheres As santas Anônimas E as mulheres Lutadoras De hoje Parabéns a vocês Mulheres Amém Escute Esse testemunho Meu nome é Eliane Falo de Tapejara Paraná E escuto A rádio evangelizar Pela Tapejara FM Queria contar Meu testemunho Pois não Porque é muitas graças Recebidas pelo Senhor Nosso Pai São muitas bênçãos Em minha vida A última bênção Que eu tive Foi o livramento Do vício Do craque Deus me tirou Do vale da morte E aqui estou de pé Forte Firme E sempre com fé Pois ele que me dá Essa fé tão grande Padre Depois que eu mesmo Estou no Senhor É tantas bênçãos Que eu nem sei Por onde eu começo Sabe E o Senhor me ensinou A ter um entendimento De como que é a vida De como que é a vida Que o Senhor quer pra nós E eu sempre quis falar isso Toca o sino Sacristão E eu faço ecoar Filha Toca o sino Sacristão Me abraça Eliane De tapejara Você escutou O que se tratava Libertação Do craque A especialidade De Deus É fazer o impossível E é por isso Que nós podemos pedir Senhor Nas tribulações De quaresma Nas tentações De quaresma Livrai-me Dai-me consciência Do meu pecado E desejo De conversão Por isso É que nós estamos Fazendo essa novena Senhor Das santas chagas Lavai-me Purificai-me Perdoai-me E seremos salvos Filhos queridos Eu gostaria de dizer Lembrando Primeiro domingo Da quaresma Nunca quero deixar De falar Procure na sua comunidade Para participar aqui Pode vir 9, 11, 18 Estamos aqui Dia 12 de março Dia 12 de março Terça-feira agora Eu estarei em Governador Celso Ramos Santa Catarina Muito obrigado Pela Permitir os programas Ali na rádio Com todas as emissoras Da Divino Oleiro Mas é um prazer Participar dos 20 anos Da comunidade Divino Oleiro Lá em Governador Celso Ramos Dia 16 Estarei no Rio de Janeiro Celebrando a Santa Missa Na paróquia São José da Lagoa Agora dia 17 Povo do Rio de Janeiro Você já adquiriu o convite? Já adquiriu? Às 11 horas Eu estarei no momento De espiritualidade Em Nova Iguaçu Você encontra Os livros O convite Em todas as livrarias Saraiva Não deixe para a última hora Vá agora Hoje Amanhã é sábado Depois domingo Segunda Vá lá Garanta estarmos juntos Eu estou ansioso Por esse encontro Rio de Janeiro Eu volto já? E voltamos com a novena Queridos filhos E a campanha da fraternidade Está em plena Atuação Por isso Fraternidade Políticas Públicas Não deixemos De rezar Sobre esse tema E de repente Você vai dizer Não me toca Ah meu filho Que ignorância Serás libertado Pelo direito Da justiça Daí o hino Queridos filhos e filhas Parabéns Dê o som Dê o som dessa música Mesmo Sacristão Parabéns Parabéns a Rádio Alternativa FM 98,5 De Nazaré É da Mata Vivido Aceito Mas Um tem que sair Para o outro Poder entrar E isso vai ser no Rio de Janeiro No dia 17 Às 11 horas Para mim é muito difícil No domingo Mas eu vou ficar No Shopping Iguaçu Filhos e queridos E eu estou muito feliz Agora para anunciar O sexto Evangelizar É Preciso Recife Sabe por quê? Porque eu quero dizer O que nós vamos fazer No rádio E vamos terminar lá As muralhas vão cair Olha Evangelizar é preciso Recife Muito obrigado Aos dois grandes parceiros A Recife FM Muito obrigado A obra de Maria Seu Gilberto Maria Salomé Leve um abraço A eles Diga lá O padre saudou Saudou A Recife FM Saudou Seu Gilberto Barbosa Grande parceiro Sempre Me estima Meu carinho Da obra de Maria E olha A programação O que eu quero É que você se organize Você é da região Você começa lá Freta a van Freta o ônibus E vamos para Recife É verdade Povo de região As muralhas vão cair Você não quer que caia Da sua vida? Eu acredito nisso Começa Às 12 horas Com o Terço Mariano Depois Padre João Carlos Momento da Recife FM Depois obra de Maria Terço Das Santas Chagas Missa Presidida Bom Dom Fernando Saborido Comemoração da Recife FM Adoração E eu preciso achar Até uma palavra Show tá na mão de Deus Mas não é Show quebrando as muralhas Ah vai ser assim Show quebrando as muralhas É isso que vai representar E fiquei feliz agora Porque as camisetas Obrigado Tem mais lugares Eu quero semana que vem Dizendo mais Povo de Recife Você tem uma loja aí Você puder colocar Eu não tô pedindo pra mim Essas camisetas Não vêm pra mim não Sabe qual o objetivo Das camisetas oficiais O evento tem custo Gente E olha Quase que não tá acontecendo Porque não é fácil não É muito custo Adquira as camisetas Oficiais E também Será Para Ajudar Não É ajudar Porque não sei se a gente vai conseguir né Ajudar a construir Uma Uma Imagem de Nossa Senhora Aparecida De 45 metros Lá no santuário Em Jussarau Terra de Dom Fernando Então agora você já encontra Na Igreja do Espírito Santo Nas Paulinas Livrarias Obrigado Paulinas Irmãs Muito obrigado E quero segunda Terça quarta Aumentando o número de lugares Que tem essa camiseta Missão Obra de Maria Várzea Condomínio Casa de Maria Tá feito o aviso E filho Vamos rezar Programa hoje forte né É assim Parabéns às mulheres Viu Parabéns Vamos juntos Ah Parabéns ali Pode continuar Sacristão Olha que o povo é maravilhoso A Denise e a Madalena O povo é criativo Eu gosto do Facebook Já fizeram aí As mulheres Feliz dia Internação das mulheres As mulheres católicas Coisa boa gente É a arte na evangelização Vamos à novena Senhor das Santas Chagas Lavai-nos Purificai-nos Perdoai-nos E seremos salvos Senhor das Santas Chagas Derramai a misericórdia Sobre todos nós Eu me coloco diante de ti Clamando pelos méritos De vossas Santas Chagas Purifiqueis meu coração Meus pensamentos E meus lábios Olha faz um gesto comigo Meu coração Meus pensamentos E meus lábios Pelas vossas Santas Chagas Livrai-me Mão no coração Os sentimentos negativos Lembra do que você está passando Se você der vazão pro chifrudo Vai se dar mal Livrai-me os sentimentos negativos De mágoa De mágoa Maldade Ódio E desejo De vingança Pelas vossas Santas Chagas Senhor Livrai-me dos pensamentos mesquinhos Inveja Inveja Indiferença Ganância Orgulho Põe a mão na boca Pelas vossas Santas Chagas Livrai-me de proferir Palavras de maldição Fofoca Mentira Calúnia E eu vou dar uma Uma penitência agora Se eu não terminou a novena Eu vou te dar uma penitência agora Se você Usou Falou Uma palavra Ruim pra alguém Se você falou Uma palavra ruim Pra alguém Hoje Antes de Você vai pedir perdão Agora Antes do meio dia Antes de botar a comida na boca É a tua penitência Se você compartilhou Algo negativo Pelo teu celular Estou falando de celular Você Vai mandar Desculpa Por eu ter enviado Essa coisa ruim Se você Passou por alguém No teu trabalho E falou Uma palavra ruim Você vai pedir desculpa Antes do almoço É a penitência Dia sexta-feira Agora E vai dizer Eu estou Sendo Tribulação Eu peço perdão Pelo mal Que eu te causei Diga agora isso Diga em pensamento E depois você vai dizer Pessoalmente Isso É Tirar a força do mal Em você Então agora Você pode Dizer Está quase na hora Pelas vossas Santas chagas Livrai-me Das investidas Do inimigo E das seduções Lavai-me Purificai-me Perdoai-me E serei salvo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai a água As roupas dos enfermos A foto de família Abençoai Santificai Protegei Pai Filho Espírito Santo Amém Evangelizar é Ah Filho Dá uma olhada Assista o Youtube Se você perdeu ontem Está agora no Youtube Primeira página Volto já Volto já não Até a missa Evangelizar é preciso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho